É um desastre pra campanha do Bolsonaro. Eu vou te explicar aqui o que o Bolsonaro fez pra tentar conter isso. Pior ainda pro Bolsonaro é que tá circulando um vídeo, tava circulando um vídeo, ainda tá nas redes bolsonaristas, né, de que o idoso que quiser ter uma prova de vida pra continuar recebendo o SNS, o INSS, a aposentadoria, teria que votar e votar no Bolsonaro. Isso tava circulando. O TSE mandou retirar. O TSE também deu para o Lula um direito de resposta no Twitter do Bolsonaro. É a primeira vez na história... Vou repetir. O Lula vai twittar no Twitter do Bolsonaro nas próximas horas. É, é a primeira vez na história que um candidato pode usar a rede social do outro para um direito de resposta. A coisa tá ruim pro Bolsonaro, tá um desespero danado. E o pior, o Bolsonaro começou a falar, olha, o TSE está censurando, é censura, é censura, é censura. E tem amplo apoio da grande mídia pra isso, só que não colou, não tá colando na população que o Bolsonaro está sendo censurado. Difícil o Bolsonaro tentar colar que tá sendo censurado quando ele é o presidente que tá tentando censurar todo mundo desde que ele assumiu. Muito difícil. Vou explicar isso. Antes eu peço um segundinho que você se inscreva aqui no canal. É um segundinho, é grátis. Quando você se inscreve, o YouTube mostra o vídeo pra mais gente. Assim a gente consegue alcançar as pessoas com a verdade. Agora é o momento decisivo pra democracia do Brasil. Então, um segundinho aqui embaixo, clica no botão inscrever. Agora, falar sobre o Bolsonaro, o Lula, os direitos de resposta. Olha só. O problema da campanha do Bolsonaro é o seguinte. Quando a ministra do TSE deu direito de resposta ao Lula, em caráter liminar, ou seja, ó, tô te dando direito de resposta, e depois julga, mas eu acredito aqui que tem os elementos suficientes pra que o Lula tenha inserções em vez do Bolsonaro. Ok. O bolsonarismo começou a ligar o Bolsonaro, Arthur Lira, Arthur Lira, Ciro Nogueira, Arthur Lira é o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira começou a ligar pra ministros do STF, ministros isentões. Ministros isentões são aqueles ministros do STF que tão caladinhos hoje. Você vê que tem alguns ministros que não aparecem mais? Esses são os isentões. Só que eles que, assim, se o Lula ganhar, ok. Se o Bolsonaro ganhar, ah, vai acabar com a democracia. Olha, a gente levando o nosso, dane-se. Dane-se. Ele não mexendo no nosso cargo. A gente continuando aqui como a gente tá? Ótimo. Ah, mas o Bolsonaro vai criar mais vagas pro STF. Eu não perco a minha. É assim que eles estão. É assim que estão esses vários ministros do STF. Eu não perco a minha. Se o Bolsonaro criar mais 5, mais 10, mais 100 vagas pro STF, ó, pra mim, tanto faz. Eu continuo tendo aqui a minha autoridade, continuo tendo as minhas coisas. É assim que estão muitos. O Bolsonaro continua cometendo crimes eleitorais de compras de voto. O Bolsonaro tá comprando votos, ele anuncia uma medida que a mídia chama de pacote de bondades do Bolsonaro. E você vê que a mídia usa... A mídia não fala pacote populista, pacote eleitoreiro, medida eleitoreira, não. Fala pacote de bondade. Saiu na capa do G1 e na capa da Folha. Lembre-se, o Pix já caiu. Eles estão ganhando muito, 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 muito. Tiago, como é que eles estão ganhando? Eu vou te dar um exemplo. Capa do Metrópolis, ontem. Ações da Petrobras disparam com possibilidade de Bolsonaro ganhar a eleição. Bolsonaro tá atrás da pesquisa, mas tem uma possibilidade sempre. Então as ações dispararam. Por quê? Aí eles vendem com uma notícia boa. Por quê? Por que que tá disparando? Porque a Petrobras no ano passado teve 105 bilhões de lucro e 101 bilhões, quer dizer, quase todo lucro a Petrobras deu pros acionistas. Então todo mundo quer comprar a ação de uma empresa que tá explorando 220 milhões de pessoas, quer dizer, tem 220 milhões de otários. A gente tá sendo feito de otário, nós brasileiros, pagando combustível caríssimo. Ah, Tiago, mas o preço do combustível caiu. É, mas caiu porque o Bolsonaro gastou 80 bilhões pra baixar o ICMS. Se a gente continuar pagando o combustível caríssimo. Só que agora tá subsidiado pelos cofres públicos. Vai causar uma dívida gigantesca. Ah, outra medida eleitoreira que é só ter dezembro, mas a Globo, a Folha, o Estadão, quem já é que não é. Tá. E aí, a Petrobras, obviamente, tá distribuindo dinheiro pras acionistas como nunca. Então, obviamente, todo mundo quer comprar a ação pra ganhar essa mamata. Todo mundo quer entrar na mamata. Então a ação vai subir. Mas eles vendem como notícia boa. Ok. A grande mídia tá fazendo e começou a entrar também na do Bolsonaro. Isso é só um dos exemplos de como eles estão ganhando dinheiro. Outro é o crédito consignado do Auxílio Brasil. Tem filas. Foram registradas filas essa semana em agências da Caixa pras pessoas pegarem empréstimos consignados do Auxílio Brasil. O consignado é o seguinte. A pessoa tem um auxílio de 600, a pessoa faz um empréstimo de tanto. Juros de 50% ao ano. São juros mais caros. É o mínimo. Tem banco que tá cobrando 80, 90, 100. Olha, é o melhor negócio do mundo. Se o Thiago tivesse uns milhões e também emprestava consignado. Por quê? Porque o banco tem garantia de recebimento. Porque é descontado direto no Auxílio Brasil da pessoa. Com juros mais altos do mundo tá bom demais. Pra você ter um empréstimo na Europa os juros é de 2% ao ano. Aqui é consignado. Não tem como a pessoa não pagar. A pessoa vai se endividar. Vai se ferrar. Vai passar fome. Vai ficar na miséria total nos próximos meses. Mas o pessoal precisa de dinheiro agora. Tá desesperada. Tá lá se endividando. E aí o Bolsonaro fala é mais dinheiro pro povo. E os bancos lucrando trilho, né? Bilhão, né? Trilhão com isso. E aí os bancos pagam pra grande mídia. E a grande mídia defende o Bolsonaro. Uma das narrativas que a grande mídia defende é a narrativa de censura. O Bolsonaro começou a falar que tava sendo censurado. Ficou na capa da Folha, na capa do UOL. Censura, censura, censura. A palavra censura começou a aparecer direto. Só que enquanto isso quem tava mandando censurar era o Bolsonaro. O Bolsonaro mandou censurar um monte de coisa. Inclusive minha. Depois eu vou fazer um vídeo aqui mostrando que o Bolsonaro tá tentando me censurar. Já censurou o Lula, o Janone, um monte de gente. Mas ele tenta a narrativa. O problema é que mesmo com o auxílio da mídia não colou. Aí o Bolsonaro começou essa semana a fazer ataques ao TSE. O TSE deu esse direito de resposta ao Lula. O Bolsonaro começou a articular. Ministros foram extremamente pressionados. E quando eu falo extremamente pressionados é assim, é pressão praticamente na base da ameaça. Olha, você tem que parar com isso. Saiu uma matéria na Folha da Mônica Bergman em que ela disse que o Alexandre de Moraes se reuniu com o pessoal da campanha do Lula e do Bolsonaro e tentou um acordo entre eles. Eu espero que seja fake news. Porque senão o Alexandre de Moraes é um covardão. Uma semana pra eleição o Brasil pode acabar com a democracia e ele quer que as campanhas agora foquem em apenas propostas. Vamos focar em propostas apenas. Porque é isso que tem que ser a eleição. Não pode ter ataques. Diz o senhor ministro excelentíssimo Alexandre Barrichello de Moraes. É, o Alexandre de Moraes atrasadão. Acho que ele ainda está em 2010. Ele acha que estamos num momento normal. Acho. talvez da nossa democracia. Apesar de nas decisões dele ele falar o contrário, na atitude eu estou vendo aqui, ele tem que ter acordo. É bom que seja fake news. Aí a campanha do Lula obviamente falou não, não vai ter acordo. O Moraes queria que a campanha do Lula abrisse mão dessas 184 inserções na TV e que usasse o resto do tempo só pra fazer propostas. Você está contra um fascista que está disseminando fake news, nazifascista, que está disseminando fake news em todas as redes, usando bilhões que ele roubou nos últimos três anos pra disseminar fake news com uma máquina jamais vista antes na história da humanidade. Olha bem, é muito mais do que as fake news do Trump, muito mais do que as fake news do Brexit que teve lá na Inglaterra, muito mais é o que está acontecendo no Brasil nesse exato momento. Nunca na história, até porque não existia tecnologia pra isso, nunca na história da humanidade tanta gente foi impactada por notícias falsas, por coisas inventadas, inventadas por pessoas muito bem pagas, especialistas, profissionais em inventar mentiras pra enganar a população. Nunca, jamais. Aí vem o Alexandre de Moraes e fala, não Lula, mas você não pode contra-atacar, você tem que apenas fazer propostas. E o Bolsonaro também, no programa de TV dele, tem que ter apenas propostas. O problema é que fora do programa de TV é só ataque. E o Alexandre de Moraes, quando o TSE deleta, já viralizou. E aí não adianta nada, o trabalho do Alexandre Barrichello é esse, é chegar sempre atrás. Por isso eu estou falando do Alexandre Barrichello, o Barrichello ficava sempre atrás, o Schumacher, até deixava o Schumacher ganhar pra ele, lembra dessa? Então, o Alexandre tá assim, ele chega sempre atrás, às vezes até deixa a fake news do Bolsonaro passar, algumas passam. Então, não teve acordo, a campanha do Lula deve ter explicado pro Alexandre, não vai ter acordo, olha o tamanho da máquina, você não sabe, Alexandre, você bateu a cabeça, Alexandre de Moraes, hoje de manhã, ontem de manhã, você perdeu a memória. Então, claro que não falaram com essas palavras que eu estou falando, não teve acordo e o TSE votou na lei, na palavra da lei, o Lula terá esses direitos. Agora também vai ter uma inserção, uma postagem no Twitter, eu tô querendo ver o que o Lula vai publicar no Twitter do Bolsonaro. Eu espero que seja um vídeo de uns 5 minutos detonando o Bolsonaro na rede social do Bolsonaro. Falta aí, faltam poucos dias pro Brasil voltar a sorrir. Agora é o momento crucial da campanha, por isso peço a sua inscrição. Falou!